Bom dia pessoal, tudo bem? Já estamos no quarto dia de São Paulo Fashion Week e hoje o dia tá começando um pouco mais cedo já teve Juliana Romano lá no estúdio Tomi Otaki e agora a gente tá aqui no Parque Ibirapuera pra assistir o desfile maravilhoso do Lino Vila Ventura, eu adoro esse estilista gosto muito dos vestidos acho muito bonito, assim todas as peças que ele cria e tô super curiosa pra ver como vai ser o desfile então, vem comigo que o dia tá começando agora Bom pessoal, acabou agora o desfile da Patrícia e ele foi muito bonito é até impressionante dizer que é tudo atuaria de couro porque os tecidos são muito leves eu amei aquelas saias e cropper tops pintados à mão e o desfile foi todo inspirado na Costa Rica eu achei muito bonito agora a gente tá aqui na lanchonete da Belasar com o mesmo aqui de lanchinho pra correr pro Parque Ibirapuera pessoal, vocês sabem como são os bastidores de um desfile, então vem comigo que a gente acabou de gravar como que é todo aquele passo a passo antes de começar o desfile do Samuel Fernandes aqui, é bem mais pra casa, mais central próximo Michelle, pinta, pode pisar mais próximo, pinta mais esse é o modelo de festa a Tati é que vai fechar então a Tati volta pelo meio e vai apagando os lustros junto com ela um a um só o lustro não, só o passarelo só o passarelo, é vestido então a Tati volta pelo meio eu vou dizer se me engano eu vou dizer eu vou dizer eu vou dizer eu vou dizer Acabou mais um dia de São Paulo Fashion Week, a gente já está no quarto dia, quinta-feira, e terminou em grande estilo com os filhos de Samuel Sernan, que tinham oito lucros maravilhosos no teto, uma parede super bonita, vasos de flores enormes, o que seria de nós sem as criações de Samuel, maravilhosos, com os cristais preciosos. Hoje é um dia super cansativo, agora a gente está indo embora, são 10h30 da noite agora, e amanhã tem que desfile bem cedinho, a gente já está super cansado, porque já é o finalzinho da semana, mas tem que ter um pique, porque amanhã é o último dia de São Paulo Fashion Week, e depois dá muita saudade. Um beijo, até amanhã! Bom dia, pessoal! Hoje é o último dia de São Paulo Fashion Week, eu já estou aqui no carro, a gente está indo lá para o parque Cândido Portinari, que começa com o desfile do apartamento 03, e depois tem mais um montão de grifes, que vai ser super legal, e hoje eu estou num look assim, mais friozinho, porque eu sempre passo muito frio na sala de imprensa, eu já falei, eu não vou passar frio. É uma malhazinha com um vestido, que depois eu mostro para vocês melhor, estou com um colarzão, esse daqui é da Mios Oches, um acessório de cabeça e óculos escuro, porque está meio solzinho, sabe aquele sol com friozinho? Está assim hoje. E eu acho que vai ser super legal, a gente está indo para lá, agora eu estou dirigindo, o farol abriu. Estamos chegando no São Paulo Fashion Week, e hoje vai ser muito legal, o último dia, depois dá muita saudade quando termina. Chegamos no parque Cândido Portinari, aqui no São Paulo Fashion Week, e hoje vai ter um monte de desfile, como eu já falei para vocês, e o primeiro é do apartamento 03, que a gente já está indo, e aqui é a área do food front, olha como é que está tudo bonito, é bem legal, e a gente fez uma top do look, e agora a gente vai correr o óbito desfile. E aí E aí E aí Saí agora de um estilo de Wagner italiano, que foi muito bonito, eu vi bastante franja, desconstrução e assimetria são duas palavras chaves dessa coleção. E agora estamos aqui num lounge Vida e Flórida, super bonito aqui no São Paulo, que também. E eles criaram justamente pra ter um pouco mais de sensibilidade, esse estado tão maravilhoso que é a Flórida, super bonito o lounge. E viemos conhecer um pouquinho mais. E daqui a pouco já tem outro desfile, que é o da Amapô, e o último do dia, que é da Elos Tecnos Flores. Continua aqui comigo pra saber mais novidades do último dia de São Paulo deste vídeo. Música Acabou o São Paulo Fashion Week Verão 2016 e essa edição foi muito incrível em comemoração dos 20 anos do evento. Eu espero muito que vocês tenham gostado de estar comigo aqui dentro do Parque Cândido Portinari, conferindo todos os desfiles de pertinho. Se você curtiu, clica ali em gostei, se inscreve no meu canal. E não deixe de entrar sempre no FashionFreeSom.com, que por lá você encontra matérias fresquinhas em tempo real sobre desfiles e todos os eventos mais importantes de moda no Brasil. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! E aí